Oi, amores! Sejam bem-vindos para mais um vídeo no nosso canal. Hoje eu trago para vocês um vídeo também de uma data muito... um bolo muito especial para uma data muito especial para mim. Hoje, né? Hoje não, né, câmera-me? Porque nós já estamos no dia 15, né? Já é dois e pouco da manhã, eu acho. E dia 14, né, gente? Gente, foi o meu aniversário de 40 anos e eu estou aqui para gravar o vídeo do bolinho que eu fiz para vocês. É que eu fiz para mim e eu vim gravar para vocês. A gente acabou decidindo não gravar no dia, não fazer o bolo no dia, porque eu ganhei café da manhã, ganhei almoço especial e a gente já estava muito cheio de comida. Então decidimos fazer, eu estou fazendo o bolinho agora, mas a gente vai comer e cantar parabéns só hoje de manhã, né? Porque já são duas e pouco da manhã. E eu vou trazer para vocês, gente, eu vou fazer um bolinho de dois andares, vocês vão acompanhar aqui comigo passo a passo, tá? É uma aulinha muito especial, prestem bem atenção, eu estou vindo com uma decoraçãozinha aí nova para vocês, né? Diferenciada para vocês inovarem e saírem um pouco do topper, né? É uma técnica bem bacana, gente, bem facinho. Eu até quero trazer outro tipo, essa mesma técnica, mas com outro material para vocês, mas eu não consegui o material, mas então hoje eu vou trazer para vocês. A gente vai começar nossa aulinha com essa técnica e vocês vão ver que coisa mais linda. Eu vou utilizar para decorar o bolo, gente, essas pecinhas de chocolate aqui, ó. Olha só que coisa mais linda. E eu vou mostrar para vocês como que eu fiz essas pecinhas para vocês também fazerem aí e vocês arrasarem, tá? Eu vou utilizar isso aqui para decorar o meu bolo e umas esferas de chocolate. As esferas de chocolate eu trago em uma outra oportunidade para vocês, tá? Isso aqui é uma técnica muito linda, muito moderna, está super em alta, tá? Então para vocês usarem e abusarem aí, tá? E eu já quero, gente, falar para vocês todos aí de coração, para todos que lembraram do meu aniversário, tanto no Facebook, na página, no Instagram e também aqui na comunidade, no canal também, né? Deixaram muitas mensagens de carinho. Um beijo enorme para vocês todos aí, tá? Obrigada pelo carinho, tá? E teve uma declaração no Cameraman também para ti. E é claro, né? O Cameraman deixou uma declaração que me fez chorar. Hoje eu chorei muito, gente. Hoje não, ontem, né? Foram várias mensagens de carinho e toda vez que eu lia as mensagens, o meu coração, nossa, transbordava de alegria, né? Apesar da gente não poder comemorar com familiares e amigos, eu tinha vários projetos aí para essa festa de 40 anos, mas infelizmente, por conta da pandemia, vai ser eu, o Cameraman e os meninos só. Mas mesmo assim, graças a Deus, estamos com saúde, está tudo bem, né? Isso é que é mais importante. Depois a gente comemora, vai vir muitas datas aí, se Deus quiser, né? Eu espero que Deus me dê muitos e muitos anos de vida aí, né? Para mim conseguir continuar essa caminhada junto com vocês, ensinando vocês com muito amor e muito carinho. Tá bom? Vamos lá, então, eu vou ensinar vocês a fazer essa técnica aqui que vocês vão arrasar, tá bom? Amores, antes de eu começar a ensinar para vocês, já começar a aula, eu quero mostrar para vocês os balões que eu ganhei, gente. Olha só os arranjos, que coisa mais linda. Eu até esqueci o nome que se dá, né? Olha só que coisa linda, né? Eu ganhei de uma amiga minha, dona da casa da Cia das Embalagens aqui de São Francisco do Sul. Ela me mandou entregar aqui de presente. Gente, olha que riqueza, gente. Eu vou fazer o meu bolo combinando com esse arranjo de balão, né? Hashtag quarentei. Hashtag quarentei, gente. Ai, hoje teve gente até falando que eu não tenho cara de quarenta e que pareço mais nova. Então, a felicidade foi maior ainda, né? Mas vamos lá para a nossa aulinha, que eu sei que vocês estão super ansiosos aí para começar a aprender, tá bom? Então, amores, eu vou utilizar chocolate fracionado, tá? Pode usar um fracionado de boa qualidade, mas vocês podem utilizar o chocolate nobre também, tá? Só que lembrando que aí vocês têm que dar um choque térmico. Aqui eu vou utilizar um papelzinho. Esse aqui é como se fosse papel manteiga, tá, gente? Não é, mas é aquele papelzinho que a gente usa para ir em contato com o alimento, tá? Eu sempre uso para forrar as formas, então funciona. Ele é tipo um papel manteiga, quando eu tirar o chocolate vocês vão perceber isso. Então, vocês peguem o papel manteiga, vocês podem pegar uma folha grande já ou fazer em pedaços pequenos, tá? Mas o importante é vocês prestarem atenção, ó. Derreti o chocolate, meu chocolate já está até endurecendo aqui um pouquinho, mas é bom que ele não esteja muito quente, porque aqui está muito frio, tá, gente? Então, ó, eu vou colocar meu chocolate aqui um pouquinho, tá? E aqui, gente, eu vou brincar com a minha colher, ó. Vocês podem espalhar e se vocês quiserem passar um pincel em cima para deixar ele com textura, vocês podem deixar. Ó, aí é só vocês puxar assim, ó. Ó, usa a criatividade de vocês, ó. Puxa para lá, ó. Se vocês quiserem, depois vocês podem usar, quebrar e usar em pedaços, ou vocês podem usar essa escultura aqui, né, inteirinha mesmo, tá? Então, feito isso, ó, eu vou pegar, vou dobrar o meu papel aqui, ó, tá vendo, ó? Vou dobrar, vou pegar um prendedorzinho, ó, pode ser um prendedor de roupa, tá? Aqui eu vou usar uns pregadorzinhos aqui, ó, e vamos dobrar mais um pedaço aqui, ó. Se tiver frio aí na cidade de vocês, não precisa nem levar para a geladeira, tá? Mas se for calor, vocês podem levar para a geladeira por uns cinco minutinhos até endurecer, tá? Enquanto vai endurecer aqui, depois eu vou mostrar para vocês como é que eu fiz para pintar. Enquanto isso aqui vai endurecer, a gente já vai partir para a parte do bolo. Então, amores, eu vou fazer um bolo aqui, é aro 20, tá? E ele tá com mais ou menos uns 11, 12, ele vai ficar aí com uns 13 de altura depois com o chantininho, tá? Eu vou fazer um bolo verdadeiro e o meu bolinho de cima vai ser fake. Porém, eu vou mostrar para vocês, né, como estruturar aqui, se for só com o fake ou se fosse um outro verdadeiro em cima, certo? Então, para mim fazer um bolinho de andar, eu preciso passar um pouquinho de recheio aqui. Eu não vou fazer isso porque esse bolo vai ficar aqui em casa mesmo, né? Mas a gente precisa passar um pouquinho de recheio aqui, tá? Esse aqui é o bolo de baixo, né? Então, eu não preciso furar o meu disquinho, certo? Esse bolo, o recheio dele é mousse de chocolate maravilhoso, perfeito. E a nossa massinha manteigada que o cameraman que fez de chocolate é com emulsificante essa daqui, tá, gente? Olha só a altura desse bolo, que coisa mais linda. Quatro camadas de recheio e olha a textura dessa mousse, gente. Cremosa, porém firme, né? Deixou meu bolo todo no lugar. Agora, a gente vai fazer uma pré-selagem aqui no nosso bolo para a gente vir com uma cobertura. E eu vou utilizar para a decoração de hoje, gente, chantininho, tá? E eu fiz o meu chantininho com essa maravilha aqui, ó. Eu até fiz um story lá no Instagram, mostrando para o pessoal o rendimento, tá? Olha só aqui, ó. Eu bati esse bolo, deu esse bolo cheinho aqui, ó. Porque teve gente que falou que gosta desse chantilly, mas ele não é bom para chantininho que não rende. Então, para mim, ele rende a mesma quantidade que os outros, tá? Então, é esse chantininho que eu vou usar. A receita é a mesma daqui do canal, tá, gente? Daí é só utilizar esse chantininho. Mas vocês também podem fazer com esse chantilly, chanty mais, ou vocês podem fazer com o norcal também, tá? Aquele da caixinha rosa lá é perfeito também para fazer chantininho. Então, vamos lá, amores. Vamos começar a fazer uma pré-selagem aqui para selar todos os farelinhos do nosso bolo e tampar os buraquinhos para não dar ar no nosso bolo, né? Então, a gente, ó, traz de cima, já vai jogando para a lateral, que na própria lateral é que a gente já aproveita, a própria beiradinha é que a gente já aproveita para a lateral. Já quero pedir para você, por favor, quem passar aqui no canal e não é inscrito, olha as aulas, olha os conteúdos. Se você gostar, simpatizar comigo, com o cameraman, com a nossa maneira de ensinar, por favor, tá? Inscreve-se aí no canal, ativa o sininho de notificação, Então, não esquece de deixar o like, que é muito importante, principalmente se você quiser receber notificação. Toda vez que vocês curtam os vídeos, o YouTube entende que vocês gostam do conteúdo e ele avisa vocês toda vez que a gente colocar conteúdo novo aí, tá? E, por favor, se gostar dos vídeos aí do canal, não esquece de compartilhar, tá? Todas as aulas que vocês assistirem e gostarem, eu agradeço do fundo do meu coração e abençoo a vida de vocês. Se vocês compartilharem, vocês vão estar abençoando a nossa vida e a vida de muitas outras pessoas que também vão estar aprendendo, né? Olha só, amores, como o meu chantininho tá feio, horrível, mas porém ele precisa estar esse ponto, tá? Agora, a gente começa a hidratar ele com leite condensado. Em temperatura ambiente funciona mais, tá, gente? Do que gelado. E aí, eu vou colocando aos pouquinhos, até eu atingir o ponto aqui, tá? Não coloca muito de uma vez só pra vocês não perderem o ponto. A gente já tem essa aula no canal aqui, mas como sempre, né, eu falo demais e gosto de explicar tudo muito bem explicado, né? Eu vou atingir aqui de rosa, porque eu vou fazer um rosa, é... é retrô, tá? Bem envelhecido aqui, pra depois a gente trabalhar com rosa em golden também, tá? Então, eu não vou colocar mais leite condensado pra não amalecer demais. Então, eu vou utilizar essas duas cores, o rosa e... E vou colocar uma gotinha de marrom, só pra fechar um pouquinho a nossa cor, tá? Esse aqui é o... né, o color, né, gente? É o corante universal que vocês usam tanto pra chocolate, como pra chantilly, pasta americana e qualquer outra coisa, tá bom? Então, aqui, gente, ó, dá pra mim perceber que o meu chantillinho tá bem cremoso, ó. Porém, não tá do jeito que eu preciso, que eu vou trabalhar com espátula aqui. Ele estaria bom pra ponto de bico, tá? Então, quando eu faço assim, ó, esse movimento, e o meu chantillinho ainda tá pesado, sinal que ele não tá no ponto correto pra mim trabalhar com espátula, tá? Então, eu vou colocar mais um pouquinho de leite condensado. Então, vamos lá, manguinha, só com o biquinho cortado e vamos preencher todo o nosso bolo. Lembrando que sempre bem em cima aqui, ó, um do outro vai facilitar bem mais vocês na hora de alisar o bolo, tá? Pra vocês terem camadas aí bem distribuídas por todo o bolo, tá? Não ficar sofrendo muito pra tá tirando muito excesso. Então, amores, não esqueçam da dica. Sempre que passou a altura do bolo ali, façam mais uma camadinha ali, tá? Pra vocês terem material pra fazer a quina depois, tá? Vou começar primeiro espalhando aqui em cima, já ajeitando, né? E depois a gente já vai pra lateral. Olha, o seu câmera minha aqui vai fazer uma observação, chefe. Você deveria gostar de rosa bastante, né? Bolo rosa, avental rosa, panelinha rosa e espátula do Blue Star rosa. E bailarina também rosa. A bailarina da GMS, né? Bailarina da GMS. Eu adoro rosa, gente. Eu amo rosa. Amo, amo, amo. Eu só não tenho um monte de coisa rosa na casa porque tem muito homem morando, né? São três homens contra uma mulher, daí não dá. Daí eu procuro ter as decoração neutra, mas senão eu tinha casa toda rosa também. Mas eu gosto de tons de rosa assim mais neutro, tá? Não é nada muito chamativo. Não sou fã de pink e nem muito fã de lilás também. Agora vamos usar a espátula pra alisar. Primeiro vamos tentar tirar um pouquinho do excesso aqui, né? Tem lugar às vezes que tem mais, tem lugar que tem menos. Então a gente já tira nessa camada. Se vocês perceberem, essa espátula da Blue Star, ela é chanfrada, tá? Ó. Dá pra ver aí também. Dá. Não reparem a minha unha, tá gente? É corante. Ó. Esse lado é liso. Então quando eu quiser alisar, eu uso esse lado, tá? Ó. E se eu quiser tirar excesso, eu uso esse lado. Porque às vezes as pessoas tem aí e ficam na dúvida, né? Como utiliza? Qual lado que usa? Já vou fazer a minha quina. Já pra dar uma ajeitada aqui. Na hora que eu passar a espátula na lateral, não precisa tirar muito aqui em cima, né? Agora nós vamos trabalhar com essa espátula número 10. Tá? Vou utilizar esse lado aqui, ó. Então a nossa espátula, gente, passe quantas vezes vocês acharem necessário até formar o desenho certinho no bolo de vocês, tá? Porém, procurem não passar ela muito... Passem ela mais deitadinha pra ela dar o formato e não tirar muito chantilly. Se não vocês passarem ela muito em pézinha, ela vai começar a tirar muito chantilly do bolo de vocês. Então agora eu vou passar meu bolo pra esse prato. Lembrando que se vocês forem fazer em qualquer outro suporte, vocês precisam passar um pouquinho de recheio aqui antes de transferir com o disco, tá? Ó, coloco a minha espátula bem lá embaixo, no meio do meu bolo, ó. E coloco aqui. Eu não vou passar ali embaixo o recheio porque o bolo vocês sabem que vai ficar aqui mesmo, né? Não vou precisar transportar, tá? Então agora a gente vai fazer a parte da estruturinha aqui do nosso bolo. Eu vou usar um bolinho fake em cima, mas eu vou fazer pra vocês uma estrutura como se fosse um bolo verdadeiro. Então aqui eu tenho esse banquinho da Blue Star. Tem todos os tamanhos. Se vocês quiserem montar bolos maiores de três, quatro andares, a gente tem vídeo aqui no canal e eu ensino direitinho como montar, tá? É com banquinho. Aí precisaria ter um furo central. Essas basezinhas aqui vende com os pezinhos já, mas vende só a basezinha. Se vocês quiserem comprar sua basezinha, tranquilo. Com uma base firme dessa, gente, vocês podem utilizar até canudinhos de pirulito pra sustentar o bolo de vocês. Pode distribuir quatro, cinco, seis, dependendo do tamanho do bolo de vocês. Aqui no nosso caso, como vai ser um bolinho fake, eu vou usar só quatro. Mas mesmo se fosse um bolinho verdadeiro de quinze em cima, eu poderia estar utilizando quatro. Por quê? Aqui o meu banquinho, ó, ele é firme e o meu palitinho se forçar de cima pra baixo, ele é firme. Então não vai ter perigo de furar, né? Por que que eu falo pra vocês não utilizarem caninhos finos quando é com disquinho de isopor? Porque com o peso o disquinho de isopor vai furar e com o banquinho não acontece isso, tá? Porém, se for bolos maiores, mais pesado, vocês façam isso aqui, ó. Se vocês não tiverem o pezinho do banquinho, junte. Pode ser palitinho de churrasco também, junte em três, assim, ó. Isole com papel filme ou papel alumínio, tá? E daí vocês vão fazer as hastezinhas pra apoiar o banquinho de vocês em cima do bolo, tá? Então eu venho aqui, ó, vou medir a altura do meu bolo, vou ver que altura que dá, ó, e vou cortar o banquinho da mesma, ó, o pezinho da mesma altura do meu bolo, tá? Não pode ser menor e nem pode ser maior, senão o bolo vai ficar dançando em cima e vai escorregar. Então se eu fosse utilizar esse pezinho aqui, o que que eu vou fazer, ó? Vou pegar o meu banquinho, ele tem a furação, ó. Vou achar bem o meio do meu bolo, vou encostar lá, vai ficar a marquinha, ó, tá vendo, ó? E nessas marquinhas vocês viriam com o pezinho, se vocês quiserem também utilizar o banquinho, só a basezinha e usar aqueles caninhos que eu uso, que tem da Bluestar também, aqueles caninhos descartáveis desse modelo também pode, tá? Vocês vão cortar na altura do bolo. Mas se o banquinho de vocês tiver, aí vocês vão precisar, ó, furar aqui, né? Vão furar, é, sempre torcendo pra não botar pressão no bolo. Na mesma, vocês vão colocar os pezinhos na mesma medida que vocês marcaram aqui, porque depois furou todo o bolo, vocês vão encaixar o pezinho do banquinho aqui, ó. E daí vocês já vão vir com o banquinho montado, colocando na furação certinha, tá? Se for um bolinho de dois andar que vocês forem transportar pra não ter o risco de escorregar, peçam aí, ou se é o homem que tá vendo, né? Pega uma furadeira e fura, ou se for a mulher aí, pede pro marido fazer um furinho central pra vocês passarem uma haste central. Pode ser um palito de churrasco, dependendo do tamanho do bolo, três palito de churrasco. Ou vocês, é, comprem o banquinho já com a haste central, certo? No meu caso aqui, eu não vou precisar fazer aquele furo grosso ali, porque eu vou utilizar os caninhos de pirulito. Como é um bolinho fake que a gente tá utilizando, não vai muito peso nele, podia ser só, pode ser só quatro, tá? Mas se fosse um bolinho verdadeiro, vocês fazem aquilo que eu falei, tá? Montem aí, é, pezinhos com três palitinhos, ó, aqui, ó, ó, tá vendo, ó? Ó, eu posso botar peso que não atinge o meu bolo, por quê? Porque esse banquinho, ele não é mole, o disquinho de zupor é perigoso pra gente montar bolo, por quê? Porque com o peso do bolo em cima, pra montar bolo de andar, o peso do bolo em cima, ele vai entortar, o nosso bolo fica torto, porque ele, se ele prender, o recheio prender um pouco mais pra esse lado, ele vai ficar tudo torto, tá? Então, ó, comprem esses banquinhos aqui que vocês não vão se incomodar, tá? E não é caro, tá, gente? Agora vamos cobrir o nosso bolinho fake, eu vou utilizar um bolinho de 15, mas se fosse verdadeiro esse bolinho, eu ia também decorar ele, passar recheio, né, no disco, desinformar o meu bolinho, tá, no disquinho de zupor, pra depois eu corto o excesso, se eu tiver fazendo num disquinho maior, corto o excesso do meu disquinho, passo o recheio aqui, e vou colocar o meu bolinho aqui em cima. Porém, como é fake, eu não vou precisar fazer nada dessas etapas, né, a gente só vai cobrir o nosso bolinho fake aqui. Gente, pra vocês trabalharem com bolinho fake, vocês quiserem reaproveitar o bolinho, vocês embrulhem ele com papel filme, tá? Então, mesmo sendo um bolinho fake que a gente for utilizar no andar de cima do nosso bolo, se o nosso bolo maior for fake, eu não preciso colocar a estrutura. Se o bolo de cima for fake, eu preciso colocar a estrutura, e o de baixo for verdadeiro. Porque mesmo o pouco pezinho que vai ali em cima, ele pode fazer o nosso bolo criar barriga, tá? Então, coloque nem que seja uma estruturinha só no meio, mas tem que ter estrutura. Agora eu vou utilizar a minha espátula número 2, tá? Da Blue Star, tá, gente? E eu só vou fazer aqui no meio, só um detalhezinho, tá? Então, amores, agora eu fiz uma misturinha aqui desse dourado, esse rosa e a solução alcoólica da Fábio, tá? Pra me dar um tom aqui de rosa engolving, tá? Então, com a bombinha, vocês já sabem a misturinha aí, né? Ó, aqui eu usei mais ou menos uns 10ml de álcool e usei aqui como se fosse umas 3 colherinhas de pó, tá? Não pode ser muito fino pra não escorrer. Movimentos circulares, agora a gente vai pintar. Agora eu vou passar aqui pra cima. Então, se eu fosse transportar esse bolo mesmo sendo feito, eu teria que passar um pouquinho de recheio ou glucose aqui em cima do meu banquinho, certo? Aqui vocês podem perceber que eu já cortei o excesso do disquinho, mas ele tá com disquinho embaixo. Agora eu vou colocar umas pérolas aqui, ó, pra dar um acabamento. Eu ia até fazer aqui um cordãozinho de pasta americana pra pintar e colocar aqui, mas já tá bem tarde, né? Então, eu vou finalizar com isso aqui mesmo, ó. Mas vai ficar um acabamento bem, bem feitinho aqui. Vou tentar fazer uma misturinha aqui, ó. Tô utilizando rosa e esse dourado egípcio, né amor? Dourado egípcio. Pra gente pintar ali a nossa pecinha de chocolate, tá? Ó, aqui ele vai me dar um tom de rosa engolving, ó. Ó, agora eu vou pegar a nossa pecinha de chocolate aqui, ó. Ó, eu nem levei pra geladeira, tá? Eu deixei esfriando em temperatura ambiente, porque aqui tá muito frio. Ó, e a gente pega... O ideal pra vocês trabalharem com chocolate na hora que mexer com chocolate é colocar uma luva, tá? Principalmente se tiver com a mão quente. A pessoa tiver a mão muito quente. Aí que é o ideal mesmo. Olha só que peça linda que fica, ó. Agora eu vou pegar um pincelzinho um pouquinho mais larguinho e nós vamos pintar. Se vocês quiserem, vocês podem pintar. Eu pintei as outras peças lá, diluí no álcool de cereal, na solução alcoólica. E pintei com a bombinha, tá? Só que demora mais pra secar. Mas vocês podem fazer também, tá? Fica bem... Fica bem... Tipo, pega bem mais o corante no chocolate branco, ó. Mas aqui eu vou pintar com um pincelzinho pra vocês verem que também funciona. Eu ia até usar aerógrafo hoje, gente, nesse meu bolo. Aproveitar e usar o aerógrafo, mas como já tava muito tarde, a correria muito grande, eu já acabei vindo com a bombinha mesmo de novo, né? Mas a gente logo vai ter vídeo aqui com pintura em aerógrafo. Se bobear essa semana aí, eu ainda vou gravar um vídeo pra vocês com o aerógrafo. Porque eu tô doidinha pra começar a usar o meu aerógrafo. Então, amores, aqui está a nossa pecinha, né? Essa aqui foi a que eu fiz pra vocês verem, ó. Olha que linda que ficou. Ela fica bem levinha, gente. Muito maravilhosa pra vocês decorarem aí bolos, né? Tortas e sobremesas também. E essas aqui foi as que eu tinha feito. E essas aqui eu pintei com a bombinha e álcool de cereal, ó. E ela não gruda mais na mão, tá? Só na hora que ela passa pra mão. Depois passa um tempinho e ela seca. Agora eu vou ver o que vai combinar aqui no meu bolo pra mim utilizar. Tá? E a gente vai procurar o lugar aqui pra ver o que eu vou colocar aqui no meu bolo. O que vai ficar bonito aqui. Vou colocar essa peça aqui. E vou colocar essa peça aqui, porque ela tá diferente a cor, né? Acho que vai destacar bem. Ó. Eu não vou colocar tudo. Aqui em cima eu quero colocar uma peça também. Porém, o meu bolinho é fake. Então, eu vou, ó, marcar aqui com o meu bolo, ó. Com a minha coisa aqui. E vou ter que cortar com uma faquinha aqui, tá? Então, eu fiz uma furaçãozinha ali, ó. Vou encaixar o meu chocolatinho aqui, ó. Se o bolo fosse verdadeiro, nós não estaria tendo problema ali, né? Mas não era. Ó. Aqui eu vou colocar a outra também. Tá? Só que daí eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou fazer um cortezinho aqui pra ela encaixar aqui. Olha só que luxo que ficou, gente do céu. Eu acho que já tá bom, né, câmera bem? Né? Tá ótimo, né? Acho que não vamos colocar mais nenhuma peça, né? Esferas, vai? As esferas eu vou colocar. Eu vou colocar um pedacinho desse dourado. Deixa eu ver. Vou colocar aqui atrás um pedacinho desse dourado. Ó. Então, se vocês acharem, gente, que tá... É grande, ó. Vocês não precisam utilizar a plaquinha inteira, tá? Vocês podem estar utilizando pedaços aí, ó. Vou cortar aqui, ó, pra encaixar ali. E aqui, como o meu bolo é verdadeiro, ela entra pra dentro, ó. Tá vendo? Olha só que luxo que ficou, né? Não ficou um arraso, câmera bem. Super especial, né? Ficou top, né? Aniversariante merece. Ficou top, né? Agora eu vou colocar minhas esferas aqui, ó. Vou colocar uma aqui. Vou colocar outra aqui. E vou colocar... Deixa eu ver. Vou colocar uma aqui só. E é isso daí, ó. Vou colocar só um brilhinho aqui pra dar um... Um charme a mais aqui no nosso bolo. Porque eu mereço, né, gente? Afinal de contas, não é todo dia que a gente faz 40 anos, né? Não é todo ano que a gente faz 40 anos. Eu acho que o câmera bem já tava achando que eu caprichei demais no bolo. Já que não vai ter festa em casa, né? Mas eu mereço, né? Então, é isso daí, meus amores. Olha que riqueza, né? Ficou... Vai ficar demoradinho aí. Ficou demorado o vídeo, mas... São bastante técnicas aí que vale a pena vocês prestarem atenção, tá bom? Olha que coisa linda. E eu quero já pedir, por favor, né? Gente, gostou? Por favor, compartilha aí. Vamos fazer esse vídeo dos meus 40 anos aí circular bastante. E que várias pessoas possam aprender essa técnica tão facinho, né? E enriquece muito o trabalho de vocês. E as pecinhas aqui vocês vão fazer aí conforme a criatividade de vocês. Outra hora eu ensino vocês a fazer essas esferas de chocolate aqui. A gente tem no nosso curso de Natal ensinando a fazer essas esferas, né? Hoje, infelizmente, não deu tempo, gente. Eu te quero agradecer a Thay aí da Casa da Cia das Embalagens, né? Se ela estiver vendo aí esse vídeo. Obrigada por essa obra de arte linda aqui, esses balões. Que amanhã eu vou bater uma bela de uma foto com o meu bolo e os meus balões. Se vocês quiserem ver esse bolo cortado, eu vou deixar lá no Instagram amanhã. Quando eu cortar, eu vou gravar um videozinho e vou colocar lá no Instagram pra vocês verem como é que ficou esse bolo por dentro. Eu, particularmente, sou de fruta. Mas como eu como muito pouquinho o bolo, eu decidi fazer de chocolate porque daí o cameraman e os meninos aproveitam bastante. Ok, meus amores? Um beijo bem enorme no coração de vocês. Obrigada por todas as mensagens de carinho. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!